Olá pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade, aliás nesta semana nós vamos fazer uma campanha especial para ajudar o cantinho da bênção, como é? A Casa da Bênção. A Casa da Bênção fica aqui no, perto aqui do presídio, aqui no Jardim Laguna, perto do presídio aqui em Linhares e eu estou com o meu amigo Zé Dalorto, esse cara é fantástico, guerreiro, lutador, cara muito bom, pensa numa pessoa boa, né? É um cara. Inclusive nossa galerinha está aqui, né? A galera está aí. A galera está todo mundo aqui. Gente, olha, por que que nós estamos aqui? Eu quero fazer um apelo para todas as pessoas que estão acompanhando aí o programa, que a gente possa estar ajudando, aqui a Casa da Bênção, é uma casa de recuperação de pessoas que estão na rua. Dependência química. Dependência química que leva a pessoa às vezes a estar na rua. Então, é, a gente está trabalhando para acolher essas pessoas no dia a dia, na medida que a gente pode. Mas, porém, a gente precisa de uma ajuda do povo de Linhares. Gente, olha, só para você ter uma ideia, nós estamos aqui no sofá, o Zé falou assim, Renato, esse sofá, ele foi recolhido da rua. Foi, a gente recolheu... Esse não, esse, todos os outros. Todos eles, o móvel, todos foram recolhidos na rua, na época de Natal, que as pessoas compraram novos e jogaram esses fora. E esse sofazão que está bom, está gostoso aqui. Passou recolhendo e deu uma limpeza nele e estamos usando na igreja aqui. Legal. Nós estamos na igreja aqui da instituição e a gente precisa de ajuda, gente. Hoje você tem quantas pessoas aqui, Zé? Hoje tem 17 pessoas, entendeu? Porém, se a gente tivesse condições, a gente teria mais de 30, porque tem pessoas precisando. Porém, a gente não pode pegar que a gente não consegue dar suporte para essas pessoas de alimentação e isso. A parte de saúde, o posto do Jardim Laguna nos atende. Quando não dá para resolver ali, eles enviam para o HGL e a gente, na parte da saúde, tem isso aí. Tem suporte. Gente, olha, o que a gente precisa aqui na casa, Zé? Fala para mim. A gente precisa de alimentação, roupa de cama, roupa para as próprias pessoas que chegam sem roupa. Geralmente são homens. Geralmente não, é só homem. A casa só trabalha com homem. Então precisa... Às vezes a pessoa tem aí uma toalha em casa que não usa mais. Toalha de banho, toalha de rosto, material de higiene pessoal, sabonete, escova de dente, pasta. Essa galera que está aqui, gente, eles querem ter uma nova oportunidade. E o Zé, com a ajuda do Papai de Céu, esse cara aqui é um cara muito guerreiro. Você assumir a responsabilidade de todas essas pessoas na marra, sem grana, sabe, com muita dificuldade, não é fácil. Zé, eu tiro o chapéu para você. Porque, Renato, a gente vê uma pessoa lá no fundo do poço, entendeu? E você só tem condições de fazer uma coisa, estender a mão para ela. Porque muitas pessoas olham, mas não fazem nada. Então a gente precisa de estender, porque todos nós estamos sujeitos no decorrer da nossa vida a ter uma queda. Qualquer um, qualquer empresário, ele está sujeito a ter uma queda. E perder tudo. E perder tudo e ficar numa situação difícil. E se não tiver ninguém que estenda a mão, acontece algo pior como a gente vê aí na rua. Pessoas se matando dia a dia. Bacana, bacana. Telefone de contato para quem quiser ligar, conversar com o pessoal da instituição. Atenção você de casa, fica aqui próximo ao presídio aqui do município. Atenção as igrejas, atenção entidades, atenção famílias. Você reúne na rua aí, junta alimentos, junta roupa. Entre em contato com o nosso programa 3373-2000-996920202. É nosso zap. E o telefone aqui da instituição, Zé? O telefone aqui é 9964-59355. Casa da Benção. Então, pessoal de casa, quem puder nos ajudar durante toda a semana, a gente vai estar falando dessa benção maravilhosa aqui no nosso programa. Lembrando aí, Renato, que a gente está pedindo porque nós não temos ligação com o governo, nós não temos ajuda. É na marra. É, é um trabalho assim de... Na luta. De vontade mesmo. Na fé. É, na fé. A gente está pela fé. Maravilha. Pessoal de casa, solidariedade é aqui no nosso programa. Maravilha. 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 Obrigado.